Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Oi pessoal, sejam bem-vindos, começamos nossa jornada de estudos. Hoje é o primeiro dia da jornada construindo seu imaginário, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre arte, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre educação. E hoje, de modo especial, falaremos sobre como as ideologias, elas influenciam o nosso imaginário, elas deformam o nosso imaginário. Pessoal, vocês que estão entrando, além de serem bem-vindos, encaminhem essa live para alguém, vão até ali embaixo, nessa flechinha, encaminhem essa live para alguém que pode gostar desse conteúdo, para alguém que vocês acham que precisa assistir essas coisas que a gente vai falar hoje. Cliquem ali nessa flechinha de encaminhar a live, encaminhem essa live para alguém que gostaria de assistir conosco. Falaremos como as ideologias, elas vão estragar o nosso imaginário, elas deformam o nosso imaginário. Boa noite, Bruno, Roberto, Juscelina. Boa noite, pessoal. Oi, Bela. Sejam bem-vindos. Fiquem aqui conosco. Deixa eu encontrar a Ana aqui. Oi, Tércio. Boa noite. Keila, Rafa, Felipe. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu estou felicíssima com a presença de vocês. Estou animada. Temos três dias de lives aqui. Falaremos sobre belas artes, falaremos sobre cultura, falaremos sobre educação. E hoje eu vou receber uma pessoa muito especial e muito querida, que é a Ana Campagnolo. Vamos encontrar a Ana aqui. Deixa eu entrar, deixa eu inserir a Ana aqui. Estou fixando o tema. Estarei fixando o tema. Vamos receber a Ana. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Agora sim. Quem que já entrou no grupo do Telegram, está acompanhando as coisas por lá, amanhã receberão o material didático. Ana, boa noite. Oi, Vivi. Seja bem-vinda, Ana. Que alegria, Ana. Seja bem-vinda aqui. A alegria toda minha. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada e espero que seja um sucesso a proposta que você vai apresentar aqui para a gente. Continuar aprendendo com você depois da live, com certeza. Obrigada, Ana. Fico muito feliz de ver suas coisas. De ver também o clube campagnolo, que está em movimento e também é uma proposta de formação. Está bem legal ter visto as coisas. E vejo as suas lutas, vejo as coisas que você faz para fomentar um ensino livre de influências ideológicas. Não só o ensino, mas acho que você mexe com outras pautas de discussão, inclusive como o feminismo, para tentar fazer uma limpeza, uma limpeza dos sentidos das pessoas, principalmente das mulheres, também entender como as ideologias prejudicam a formação do nosso imaginário, como as ideologias destroem o nosso imaginário. E aí, hoje nós começamos falando sobre isso aqui. O pessoal que está entrando, nós teremos uma sequência de três dias, de três lives, com assuntos relacionados à formação do imaginário. Eu já vou deixar aqui avisado que, a partir da terceira e última live, eu ofertarei uma outra possibilidade de ensino para os estudos artísticos. Então, acontecerá um curso por aqui também. As pessoas que ficarem por aqui, além de acompanhar o material didático, que vão receber durante esses três dias, vão poder entender mais essa outra proposta de ensino também. Ana, então, como que a gente entende, de um começo de conversa, de um modo bem geral, como que a gente vê as ideologias infiltradas, principalmente na educação, Ana? Como que a gente consegue avaliar isso de dentro da sala de aula? Porque você foi professora da educação básica, hoje você acha que não exerce isso, por virtude da sua nova função, mas como que a gente consegue diagnosticar, de um plano geral, as pessoas que estão envolvidas na educação básica, sejam os alunos ou sejam os pais, como que a gente consegue filtrar, primeiro, para começo de conversa, filtrar as ideologias lá na educação básica? Bom, Vivi, você falou muito bem, isso mesmo. Eu não trabalho mais como professora desde que eu me elegi em 2018, finalzinho de 2018, mas eu trabalhei por 10 anos em escolas públicas e privadas, com disciplinas de história, geografia, ensino religioso, em alguns momentos, claro, com certeza, convivendo com outras áreas das ciências humanas, com os professores. E em todos os níveis da educação, a gente vê um esforço de destruição do senso de belo e da própria imaginação da criança. Existe um livro que eu recomendo bastante, que eu sempre recomendo, inclusive na época em que eu tinha um canal, um vlog, que eu era uma youtuber, né, há uns poucos anos atrás, eu cheguei a convidar uma pessoa para apresentar esse livro. A Marcela Saint-Martin apresentou lá no meu antigo canal, que se chama Vlogoteca, um livro chamado 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. E esse esforço de destruição do imaginário, ele começa desde a pequena infância, sim, desde a mais tenra infância, passa pelo ensino fundamental, médio, e com certeza alcança a universidade, onde é absolutamente inquestionável o que está acontecendo. Então, sobre as universidades, também tem um livro muito bom, que toca no âmago da questão da arte, que é o livro do Kimball, chamado Radicais nas Universidades. Nesse livro, Radicais nas Universidades, esse professor, ele denuncia, não sei se você conhece essa obra, ele denuncia como esquerdistas, pessoas de, ideólogos de esquerda, marxistas, enfim, heterodoxos, ortodoxos, esquerdistas de toda sorte, influenciam a educação, a transmissão da educação artística, alterando sutilmente os currículos de literatura. No caso do professor Kimball, ele está falando de uma área que ele domina, que é a da literatura, mas evidentemente isso acontece também com artes cênicas, com qualquer coisa relacionada, com música, não precisa nem dizer isso, né? Pelo amor de Deus, num país onde o Pablo Vittar ganha o prêmio de melhor cantora, não tem que dizer mais nada, né? Mas esse livro do Kimball é muito impressionante, porque ele trata dessa questão com sutileza. Nessa obra, Radicais nas Universidades, ele conta que as obras mais clássicas, mais consagradas, elas vão sendo retiradas do currículo. Veja, não se trata nem de fazer um evento macaquinhos ou uma xereca satânica, aqueles dois eventos ridículos que já foram feitos em universidade. Não se trata nem disso. Ele fala, existem coisas que são muito mais sutis do que isso, como, por exemplo, você tirar uma obra clássica, você tirar a Ilíada, você tirar o Homero do currículo e no lugar do Homero você coloca a cor púrpura, que é um livro, é uma boa história, inclusive, mas é um livro feminista. Aí você tira uma outra obra clássica fundamental, você tira Dostoiévski, você tira Tolstói, que são clássicos universais, e no lugar você vai colocando obras ideologizadas. Então, o que a gente mais encontra hoje, eu acho impressionante isso, quando a gente vai procurar um livro, qualquer livro, sobre literatura, sei lá, ginástica feminista, você vai encontrar toda obra literária nova, produzida, que alcança o grande público, ela tem um viés do politicamente correto. E só isso daí já é um ataque à obra literária, ao espírito literário. Porque o bom literato está contando uma história com eficiência. Ele não tem que se preocupar em defender uma ideologia. E isso já foi retirado de dentro dos corações dos acadêmicos de letras. Eu sou pós-graduada em literatura portuguesa, e durante um tempo eu cursei uma disciplina especial numa universidade federal, sobre contos fantásticos. E eu fiquei absolutamente encantada com essa disciplina de contos fantásticos. Era uma disciplina especial apresentada para alunos que já estavam no décimo período de letras. Quando o décimo período de letras... Bem adiantado, né? Já vão se formar, exatamente, já vão assumir uma sala de aula com 40 alunos lá todos os dias. Vão assumir uma sala de aula. E estão formando com 5 anos de trajetória literária. E eu me lembro que o professor, que era um professor maravilhoso, genial, ele pediu aos alunos que cada um deles analisasse um determinado conto. Pessoas da turma começaram a chorar, que não sabiam analisar um conto, mesmo ele tendo dado um exemplo e o conto. As pessoas não conseguiam caminhar. E eu me lembro que no seminário que nós tivemos, foi perguntado a cada um qual era o autor que a pessoa tinha, qual autor que o aluno tinha pegado para resenhar, para apresentar e tal. Tinha pessoas que não conseguiam falar Dostoiévski. E as pessoas, elas nunca tinham ouvido falar de Dostoiévski. Aí a menina falava assim, a minha colega, esse livro aqui, esse que eu peguei aqui, é do Dostoiévski. Ai, professor, me desculpa, eu não sei falar esse nome desse cara. Como assim esse nome desse cara? Tipo, tudo bem, eu também não sei falar todos os nomes. Eu erro muitos nomes. Mas isso quer dizer que ela não tinha visto Dostoiévski. Porque ela não sabia que ele existia. Eu sabia que ele existia. Eu fiquei muito chocada com isso. E aí, no fim das contas, eu percebi que tinha um outro aluno que sabia das coisas, né? Eu percebi, bom, esse cara aqui leu. Ele lê literatura. Ele tá aqui. Aí eu percebi que ele não era do curso também. Ele era um aluno que veio por ele. Aleatório. Ou seja, os colegas, assim, eles não tinham domínio de quem era Dostoi, quem era Tchekov. Eles não tinham ouvido falar de Dostoiévski. E assim, a menina achou que ele era tão desimportante que ela não precisava nem saber a pronúncia do nome dela, que era o tema do trabalho a ser apresentado por ela. Então, a gente vê. Essa destruição das artes, ela acontece muito, muito por causa dessa manipulação ideológica dentro da universidade. E isso mata os talentos. Eu me lembro que perguntei ao professor. Professor, o senhor conhece Otto Maria Karpow? E eu pensei, ele vai responder que não, né? Era um professor homossexual. Eu achei até que ele era esquerdista, né? Evidentemente. Porque a gente já tá com essa pecha na cabeça, né? De que os homossexuais foram cooptados pelo movimento esquerdista. E o professor, ah, muito bom. Eu conheço, sim, Otto Maria Karpow. Eu falei, meu Deus. Ele conhece Otto Maria Karpow? Tipo, e ele não tá falando mal. E eu perguntei, o senhor acha o quê do Monteiro Lobato? Eu queria sondar o professor, viu? Ah, Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é maravilhoso. E, tipo, hoje a gente pergunta sobre o Monteiro Lobato pra testar se o professor é esquerdista. Porque se o professor esquerdista, no geral, ele vai fazer uma crítica política ao Monteiro Lobato, em vez de dizer se a obra do cara é boa ou não. Então, isso dominou a literatura. Eu vivi um pouco dessa experiência nessa disciplina especial. Porque eu gosto muito de literatura. Eu vivi isso na literatura também, mas acontece em absolutamente todas as áreas. E dentro da escola, esse processo de destruição do imaginário, da criatividade, ele vem desde o começo. Porque são esses mesmos professores que passaram a faculdade toda sendo doutrinados a avaliarem uma obra literária, uma obra artística, uma música, avaliar absolutamente tudo do ponto de vista ideológico. Esse conteúdo, essa música, essa obra, ela serve a algum propósito de transformação social esquerdista? Não. Ah, então é não importante. Então, isso joga no lixo inúmeras obras. E eu penso que nós que somos conservadores, mesmo direitistas, a gente não deve fazer esse filtro. Existem escritores bons que são de esquerda. Eu, por exemplo, eu gosto muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo do Ariano Sassuna. E eu sei que, sei lá, se ele estivesse vivo, provavelmente ele seria anti-Bolsonaro, né? Ele ia ficar falando mal do Bolsonaro na internet, chamando Bolsonaro de bozo. Mas a obra dele é cativante. Eu acho maravilhosa. E há que se fazer nessa distinção. E esse ataque que a esquerda, que esses professores ideológicos fazem contra a cultura ocidental, é criminoso isso. Porque, assim, como que eles justificam isso? Eles vão para a sala de aula e dizem, nós temos que destruir o etnocentrismo. Nós temos que destruir o eurocentrismo. Destruir o etnocentrismo e o eurocentrismo, bom, até poderia ser legal, se o professor estivesse falando de destruir as péssimas características de um preconceito etnocêntrico. Mas não, ele está falando de destruir as riquezas da cultura eurocêntrica. Então, ele está falando para a gente de jogar gregos, romanos, italianos, portugueses no rito. Ora, e se você perguntar, por exemplo, na arte, Ana, é muito comum na arte contemporânea, da arte moderna para a contemporânea, todos os cursos de arte no mundo, não falo só aqui no Brasil, eles são modernos. Até as academias de belas artes são modernistas. Elas não têm mais um classicismo impegnado em nenhuma das linguagens da arte. Então, se você pergunta para um estudante de arte hoje, eu falo isso porque eu sou professora no curso de graduação em arte na universidade pública. Professora temporária, né? Então, eu vejo assim, os alunos falam que querem desconstruir. Aí você pergunta o que eles querem desconstruir, eles não sabem. Exatamente. Então, assim, eles não têm, eles não têm, não têm uma, o imaginário não está formado, seguindo uma linearidade da história da arte, para dizer assim, aí eu não gosto do barroco, eu acho muito exagerado, eu vou desconstruir o barroco dentro disso. Então, é um ataque que nem mesmo se sabe é o quê. Entende? E, assim, eu lembro que quando eu fiz, eu fiz duas licenciaturas, Paulo Freire, ó, na veia, sabe? Aí eu fiz pedagogia e depois fiz arte. E aí, eu lembro que quando eu terminei as duas, eu tinha, assim, umas ideias balançando dentro da minha cabeça. Eu começava a achar que aquilo repetido por oito anos era comum, entende? Até hoje, sim, eu vejo que eu tenho umas travas, ainda quando alguém me faz uma pergunta muito direta, eu tendo a fazer uma enrolação antes de respondê-la, sabe? Isso é uma dança do socioconstrutivismo, de querer a gente ficar com coisas do meu ambiente e tal, e eu fujo do assunto, entende? Então, eu sou o tempo todo, fico me puxando pra chamar a atenção, assim. Mas, e outra coisa, as pessoas não tem, não sabem qual que é essa riqueza cultural, ou da educação, ou de patrimônio cultural mesmo. De toda a Europa, de toda a antiguidade, do que a gente herdou disso tudo, por exemplo, o próprio barroco vindo pro Brasil, o barroco brasileiro é a coisa mais linda que existe. Ele pega os signos estéticos portugueses, antigos, espanhóis, italianos, e ele se recria no Brasil à base de madeira, entende? Então, é outro material, assim, é o mesmo estilo, mas é outro material. Então, isso é o barroco brasileiro. As pessoas, não, mas vamos desconstruir, vamos desconstruir. Aí colocam nas mostras de arte que a gente vai hoje, isso é comum, isso é uma realidade. As pessoas nuas, crianças tocando nos órgãos sexuais de adultos nus, de adultos pelados, né? E essas são as performances de arte hoje, num tom de desconstrução. E eu acho que outra coisa também, que é muito triste, é o ato de coagir os alunos. Eu sou professora, mas eu sou aluna também. Em um lugar eu sou aluna, mas eu sou professora. Então, coagir os alunos que pensam diferente disso, coagir os alunos que não entram numa onda ideológica. Isso é terrível. E você também viveu isso, né? Ah, não, com certeza. Mas isso, em disciplinas políticas, em disciplinas de história, até, assim, é até identificável, justificável, mas eu estava até reparando aqui nos comentários, o pessoal comentando, uma moça comentou que ela faz uma disciplina de teoria literária e que só são analisados teóricos marxistas, né? Mas é basicamente isso, porque no curso de história, no curso de sociologia, o professor vem e fala para você o seguinte, isso aqui é marxismo, marxismo é lindo, é bonito, o capitalismo é feio. Ele fala isso. No curso de literatura, no curso de música, no curso de pedagogia, ele não vem ensinar marxismo para você, ele vem aplicar direto. Ele já aplica, entendeu? Então, se você não consegue se defender, porque você não consegue dizer professor, eu não concordo com isso que o senhor está falando, eu acho que marxismo é um idiota. Você não consegue fazer isso porque ele não está falando de marxismo. Ele só está já aplicando em você das formas mais sutis possíveis. Eu me lembro que fiz uma disciplina no mestrado e o professor sugeriu que a gente devia escrever um artigo ou um texto porque sou racista. Tipo, não era assim. Será que sou racista? Era porque sou racista. E o gente, se eu escrever um negócio porque sou racista, vou ser presa porque racismo é crime? Todo mundo aqui vai fazer confessar por escrito que cometa crime? Não, porque todos os brancos são racistas. Então, sim, são coisas que o professor nem chega a discutir com a gente de uma forma clara ou dogmática para que você diga esse dogma, eu não concordo. É tudo de uma forma muito sutil. E é engraçado a gente estar discutindo isso em 2020 porque esse processo já começou em 1950, 1960. Essa destruição, aliás, existe um apologeta cristão que eu amo, que inclusive está no nosso clube campanholo, lá no nosso curso, que é o C.S. Lewis. E o C.S. Lewis, ele era um professor de literatura também, né? Na verdade, ele era um professor de literatura inglesa, mas ele não era pastor, embora ele seja conhecido pelas suas obras religiosas e apologéticas. E uma das melhores obras dele, na minha opinião, é A Abolição do Homem. E ele começa esse livro publicado em 1943, falando sobre como a doutrinação nas escolas de nível básico estava destruindo o imaginário das crianças. Ele usa algum... Já naquele tempo. Em 1953. E ele denuncia isso do seguinte forma. Ele diz, olha, isso aqui é muito, muito, muito sutil. Ninguém está percebendo. Eu estou denunciando isso daqui porque daqui a 20, 30 anos, ou seja, em 1970, as crianças já vão estar com as mentes debilitadas. E a preocupação dele em 1940 é um negócio que a gente está discutindo hoje em 2020. A gente fala para o pai e para a mãe, olha, eu sei que você precisa da escola, você tem que trabalhar, os dois cônjuges trabalham, os pais trabalham, você vai ter que mandar seu filho para a escola, mas olha, muitas escolas estão prestando tal desserviço. Só que a gente está falando isso para pais que já são vítimas desse desserviço, dessa fragilidade do imaginário. Esse livro que eu citei no começo, que foi um livro traduzido recentemente para o português, só existia em inglês, sobre a destruição do imaginário, ele tem uma continuação que se chama Como Destruir a Humanidade do Seu Filho. Então, assim, a nossa capacidade imaginativa, criativa, ela tem muito a ver com a nossa, com a própria característica de ser um ser humano. Por isso que esse livro do Essolene, esse do Destruição do Imaginário, ele casa tão bem com esse do C.S. Lewis, que foi escrito em 1943, os dois não se conhecem. Mas o que o C.S. Lewis nos diz é, quando você destrói a imaginação de alguém, você destrói a humanidade dessa pessoa. E anos depois, vem o Anthony e publica esse livro sobre destruição do imaginário e da humanidade. E algumas coisas são muito impressionantes nesse livro. Por exemplo, um assunto que nós debatemos muito na política. Questão de educação, de currículo educacional e tal. Bom, nem vamos falar que a BNCC é um absurdo já em si, só pelo fato de ser centralizadora, pelo fato de tentar apresentar um plano curricular para o Brasil todo, que já é absurdo. mas a gente pode entrar nos métodos dessa BNCC ou como é que se aplica. Então, um assunto que se discute muito é ideologia de gênero nos planos municipais, estaduais, na BNCC. Os nossos deputados federais brilhantemente derrubaram a expressão ideologia de gênero lá de cima, do Congresso, mas essa expressão continuou voltando por baixo aqui. E para ensinar isso, para justificar isso, os professores usam sempre a disciplina de educação sexual. Eu não quero falar aqui nem sobre ideologia, não vou falar sobre ideologia de gênero, mas sobre como se usa a educação sexual para destruir a capacidade humana de amar. Porque é a mesma coisa que se faz na arte. Esse exemplo da educação sexual é maravilhosa. O Anthony, nesse livro dele, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, ele fala muito sobre isso. Como você destrói a capacidade de amar, de namorar, de se casar, de ter uma família de uma pessoa. Você começa a falar com essa pessoa sobre o sexo sempre do ponto de vista científico, sempre do ponto de vista técnico. Então, assim, você junta uma sala de aula com crianças de 8 anos, de 10 anos, e você vai explicar para ela que sexo é penetrar um pênis em uma vagina com um movimento de fricção. Você matou o sexo. Tipo assim, uma pessoa normal até perde a vontade ouvindo um negócio desse. E aí, o Anthony, nesse livro, vai trazer para a gente o seguinte, se matou por trás de todos os assuntos que se explicam hoje em dia, se matou a poesia por trás, o belo por trás. Então, quando você vai explicar o sol, o sol é só mais uma estrela e não é a maior estrela do universo, ela é uma estrela menor. Inclusive, existem 10 milhões de estrelas maiores do que o sol. O sol é apenas uma bola quente. Pô, não, o sol é símbolo de vida. Por causa do sol, as plantinhas crescem. Então, isso é uma formação que você coloca na criança desde pequena. Por que a gente conta para a criança? Porque a gente fala de contos de fadas. Porque eu não tenho como explicar para as crianças o mito do Eros e da Psique. Eu não tenho como explicar para a criança questões da alma e da beleza. Então, eu faço uma historinha mágica, bonita, e depois eu vou apresentando os conceitos e a criança vai conseguindo assimilar. Esse trabalho dos professores é um trabalho materialista que nem eles não se percebem. E aí, é um crime o que se pratica. Porque você mata a verdadeira essência da beleza e da poesia das coisas e em absolutamente tudo existe isso. Então, assim, você está vendo cavalos, você pode falar para uma criança duas coisas sobre cavalos. Os cavalos são grandes amigos dos homens, são desbravadores, eles ajudam a conquistar países, territórios e a formar nações. Ou você pode dizer, é só um cavalo. Na verdade, o cavalo não ajuda em nada porque ele não tem opinião, ele é só um bicho e ele come grama. Tipo, você matou o instinto, o sentimento da criança a respeito daquilo. Sobre o sol, sobre o sexo, sobre religião, sobre tudo se faz esse serviço. E ao mesmo tempo em que os professores destroem a imaginação da criança porque eles são materialistas. e veja, não é nem ser marxista. Quando C.S. Lewis escreveu esse livro, em 1940, ele estava falando sobre materialismo e não marxismo. Até porque ele fazia umas coisas meio socialistas às vezes, esse escritor. Ele dava uma socialistizada lá às vezes. Mas ele estava falando sobre como o materialismo destrói a imaginação. E se a gente olhar, por exemplo, aqui em Santa Catarina, não sei como é aí no seu estado, viver. Mas aqui em Santa Catarina vigorou até 2014, acho que foi até 2000 e... Não, mentira. Até 2017, mais ou menos, vigorou uma proposta curricular escrita por uma pequena parcela de professores, cerca de 100 professores, todos eles esquerdistas, revoltados, né, com o regime militar, que após a redemocratização em 1950, escreveram uma cartilha que iria guiar toda a educação no estado de Santa Catarina, que é o meu estado. E essa cartilha, ela era baseada lá nos seus princípios norteadores, lá no começo da cartilha, em materialismo histórico e dialético. O materialismo histórico e dialético é um nome chique do marxismo, né? E a gente poderia até dividir esse nome, mas se a gente ficasse só com a parte do materialismo, a gente já estaria destruindo a imaginação das crianças. E esse processo, ele se faz de uma forma sutil, destruindo a imaginação do próprio pedagogo. E no lugar da profundidade da poesia, do valor humano, se coloca a atividade lúdica. É isso aí que eu acho mais louco. Porque, assim, eu não estou conseguindo chamar atenção do meu aluno, eu não consigo prender o meu aluno, eu não consigo apresentar um assunto interessante para ele, porque, lógico, eu fiz com que tudo se tornasse desinteressante, fazendo com que a escola seja obrigatória, ler um livro é castigo, fazer a tarefa é obrigatório, então tudo que deveria ser bom para o crescimento, a criança já cria um bloqueio, então eu matei o interesse da criança, matei também o sentimento e a sensibilidade da criança. Aí eu não consigo mais dar aula. Aí o professor percebe, eu não consigo mais dar aula, então agora eu vou ter que inventar uma palhaçada aqui para o aluno prestar atenção em mim. E aí entram as supostas atividades lúdicas, que, no geral, é um contorcionismo do professor para apresentar um substituto da verdadeira riqueza da imaginação, da poesia, da sensibilidade, da profundidade. Ou seja, só estragar as crianças, daí não conseguem trabalhar com as crianças depois que elas estão desanimadas e desestimuladas, e aí criam simulacros e mentiras de estímulos falsos ou muito rasos para as crianças. Elas, mesmo sendo crianças, tipo, em cinco minutos, a criança cansa da atividade lúdica, porque aquela não é uma atividade carregada de sentido. E ela não tem uma ligação com o conteúdo que a escola deveria passar naquele momento. Ela não consegue ter. É uma viagem mesmo. É um passatempo, entende? É como soltar as crianças e vamos ver quem se salva aqui. Porque não está relacionado ao conteúdo que a própria base particular incita para aquele momento. Ou seja, é uma matação. Exato. O exemplo que eu dei é exatamente isso. É uma espécie de matar, de fazer passar o tempo. Uma das minhas maiores frustrações na minha vida foi o curso de licenciatura, o pós-faculdade, né? Eu estudei história, fiz faculdade de história porque eu amo história. Na verdade, eu amo ler. Então, como na época da escola, a única disciplina que a professora cobrava que se lesse era história, porque se você não lesse, você não conseguia responder as questões. O professor de geografia dava uma enrolada, fazia uma maquete, o professor do português ajudava, fazia a prova com consulta. aconteceu comigo que a única disciplina que tinha que ler e estudar era história. Professora Glenda, não sei nem, ela me segue até hoje, eu não sei se a professora Glenda sabe disso. Professora Glenda Brum era professora de história e ela era maravilhosa, professora da escola adventista. E eu amei, me apaixonei por história na época do ensino médio. Eu me lembro até hoje que eu lia, relia e tal. Aí eu fui pra faculdade e pensei, meu Deus, a minha vida vai ser um sonho porque eu vou estudar o que eu amo e eu vou ensinar o que eu gosto. E outras pessoas vão aprender a mesma coisa que eu gosto de aprender. Meu Deus, que decepção. Primeiro, porque não me ensinaram história. Era a teoria da história, a filosofia da história, a LDB, diretrizes básicas da educação, filosofia da história, psicologia da história, psicologia da educação. Era assim, todas as disciplinas possíveis do currículo, pouquíssimas sobre história. Por exemplo, história do Oriente não teve uma disciplina. Aí quando teve uma disciplina sobre história do século XXI, era só um capítulo do livro do Eric Robesbaum. E assim, eu tenho certeza que muitos colegas meus se formaram sem saber o que era uma república. Sem saber definir federalismo, sem saber defender parlamentarismo. Então a gente... E eu tinha, assim, uma parcela enorme de colegas que fumam maconha o curso inteiro. Eu não sei como esse cara se formou. Mas enfim, pra você ter uma ideia das coisas que aconteciam. Então foi uma tremenda frustração porque eu não aprendi história de verdade, só aprendi história dogmatizada. Eu tinha, pra você ter uma ideia, duas professoras que eram lésbicas e casadas entre si. Uma professora que dava aula em espanhol porque ela tinha fugido da perseguição, da perseguição fascista na Argentina. Uma professora... Caramba! Um professor que era marido de uma deputada de esquerda. Era todos os professores de esquerda, todo o conteúdo era enviesado, mas até aí tudo bem. Aí a frustração pior foi o seguinte, eu achei, bom, agora eu me formei, eu vou estudar tudo que eu quiser de história, eu vou ler tudo que eu quiser e depois eu vou pra sala de aula e ensinar. Quem disse que eu vou ensinar o quê? Não vai ensinar nada, as crianças não estão interessadas mais em aprender. Elas foram desestimuladas, alguma coisa aconteceu com elas entre os seis e os dezesseis anos. Alguma coisa acontece, porque quanto menores as crianças, mais interesse elas têm. E elas vão crescendo, você chega no ensino médio, você tem que ir vestido de palhaço pra aluno conseguir te prestar atenção em você, pra ele querer prestar atenção em você, né? Pra ele desejar isso. Então, assim, foi uma grande frustração porque você... E aí você tentava passar uma atividade verdadeiramente criativa. Em alguns momentos, por exemplo, eu percebi, olha, realmente, por que os professores utilizam as ferramentas lúdicas? Porque elas transmitem pouco conteúdo e ocupam muito tempo. Então, assim, eu pensei, olha, se eu apresentar uma atividade lúdica, todo mundo vai parabenizar. Então, isso aí era muito impressionante. Quanto mais atividade demorada e com rendimento baixo o professor fazia, mais aquele professor parecia estar trabalhando muito. Porque aquilo dava muito trabalho. Por exemplo, todo mundo vai fazer uma maquete sobre um feudo. Isso aí leva, a maquete, pra fazer uma maquete de um feudo com uma turma de crianças leva um mês. E depois de um mês você aprendeu apenas o que é um mapa de um feudo. É assim, absurdo. Mas, enfim. E aí eu percebi que se eu quisesse trazer os alunos, chamar a atenção deles, eu teria que fazer atividades alternativas. E eu fazia essas atividades alternativas com desenhos, etc. Um exemplo pra eu apresentar pra você. Eu ensinei pros alunos a história do feudalismo usando um tabuleiro de xadrez. Então, eu dizia, os peões do xadrez eles são o camponês. O bispo representa o clero. Os cavalos representam a cavalaria que é, ou seja, o exército do feudo que ele era muito importante porque desde a invasão dos vikings havia muita violência fora do feudo. Os senhores feudais ajudavam o rei quando tinha uma guerra entre um país e outro. Aí o rei e a rainha representam obviamente a família real, a corte ou o senhor feudal e a corte aqueles que moram no palácio e as torres representam o palácio ou o castelo. Ok. Aí eu apresentava isso pras crianças e depois eu apresentei pra elas contos fantásticos. Contos. Aí eu disse pra elas o seguinte, vocês vão criar agora a atividade da aula valendo 50% da nota do bimestre pra que a prova valesse mesmo. Porque eu tinha um pavor de prova. Então eu apresentei pra eles vários contos como, por exemplo, o pessoal que tá assistindo a gente aqui procure por esse conto que é muito divertido. O pé de zimbro. É um conto meio macabro assim, mas as crianças adoravam. Então eu contava pra elas o conto do pé de zimbro. Eu sabia que elas já conheciam, por exemplo, Cinderela, Branca de Neve, esses contos que tem príncipe e princesa podem ser ambientados num clima feudal. E aí a atividade que eu passava pra elas era a seguinte, a partir de agora então, vocês têm duas semanas pra entregarem pra profe, aí eu fazia um livrinho, dobrava a folha no meio com papel colorido. Vocês têm que criar uma história que se passa no feudo. Então vocês vão ter que colocar nessa história todos os personagens do feudo. Tem que ter o camponês, tem que ter o bispo, o páraco, tem que ter o cavaleiro, tem que ter a donzela, tem que ter o castelo, tem que ter as estradas perigosas, tem que ter os impostos do feudo, mas vocês vão criar a história. Gente, meu Deus do céu, crianças, assim, de 12, 13, 14 anos, elas não conseguiam criar uma história, assim, eu tive que dar nota pelo capricho da caligrafia e da capa, que eram bem tentados, bem ilustrados, porque assim, eu não conseguia dar nota pela história, o português absolutamente sofrível, e as histórias não saíam. Eu percebi que qualquer história boa que tinha lá era cópia da internet. E qualquer um que tivesse que criar uma história, isso aqui, assim, eu estou falando pra você de quatro turmas de 40 alunos. Então, assim, muitos alunos de 200, um pouco menos, né, um pouco menos de 200 alunos, cinco conseguiram escrever uma historinha. Assim, que você sabe que pra quem lê um pouquinho, se você lê três livros, você já consegue montar uma história, pelo menos misturando a história dos livros. Então, imagina assim. Quem assiste dois, três filmes, já consegue fazer isso. Quem assiste filme, consegue isso. Quem vê obra de arte, consegue fazer isso. Quem escuta a música, consegue pegar, é referência de narrativa, tudo é repertório, tudo é referência. Ou seja, esses alunos, como a maioria dos outros, não têm imaginário formado. Não, exato, eles não têm imaginário, eles estão perdendo a humanidade. Eles não se interessam por coisas, por sentimentos reais. Todos os sentimentos que você vê, esses alunos esboçarem, eles são. Eles já passaram por um filtro ideológico. Então, assim, algumas crianças escreveram histórias sobre o feudo, cuja narrativa da história era o bullying no feudo. Gente, por que ela falou de bullying no feudo? Ela relacionou o bullying, que é um assunto que ficam indo para a escola toda hora fazer palestra contra o bullying. Aquilo era um assunto que estava na cabeça da criança. E ela falou que os camponeses sofriam bullying. Gente, esse conceito, assim, olha qual era a preocupação da criança. O bullying, ela não passou pela cabeça dela. Naquela altura, as pessoas davam a vida por um objetivo, davam a vida por outra pessoa. Bullying é o caramba, não existia. Isso, as crianças não conseguiam pensar o conceito de fidelidade, de honra, de juramento, de dar a vida pelo feudo, de um príncipe que morria para salvar uma princesa, uma coisa assim, qualquer coisa. Eles não conseguiam passar disso daí. Aí tinha uma personagem que era muito gorda no feudo, daí a coitadinha sofria muito bullying. Aí veio uma fada e transformou outras pessoas em gordas também. Ou seja, olha o drama que a criança é submetida. O drama de ser gordo, de ser baixinho, de ser feio, do bullying, acabou. Gente, a humanidade não é isso, entendeu? A humanidade é justamente conviver com isso e fazer coisas grandes. É difícil que essas crianças consigam pensar coisas grandes. E assim, quando você fala... Real, elas não estão ligadas na realidade. Elas vivem em um mundo artificial. Elas foram educadas desde cedo com celular, com televisão, com outras coisas, sem a presença real dos pais, sem experiências sensoriais reais de processo criativo, de inventar as coisas. E aí vivem num mundo artificial e o que sai é artificial também. Não estão ligadas à realidade. O imaginário das crianças está deformado numa perspectiva artificial. Elas não estão ligadas à realidade. Até porque, Vivi, é muito mais fácil para qualquer professor, inclusive para mim, para qualquer professor. É muito mais fácil você entrar na sala de aula com uma doutrinação ideológica do que cumprindo o papel para o qual você foi contratado. Então, eu vou te dar um exemplo. Você é um professor de português. No nível em que as nossas crianças estão, que elas não sabem o que é um predicado, o que é um sujeito, elas não sabem o que é um verbo, um verbo, nesse nível de compreensão tão rasteiro, é mais fácil eu pegar um poema sobre bullying, aí eu digo lá no currículo, estamos estudando poética, poesia e poemas. Eu digo isso no currículo, mas não estou estudando poema, eu simplesmente peguei uma poesia sobre bullying e passei para a criança, uma poesia sobre bullying. Eu estou ensinando é bullying, aí eu faço a minha aula inteira dizendo nós temos que nos respeitar, todos somos iguais, e eu não ensino uma vírgula de métrica para a criança, eu não explico para ela o que é uma cacofonia, eu não explico para ela o que é um poema, ela não sabe a diferença entre um poema, uma poesia, uma fábula, uma epopeia, porque é mais fácil eu falar desses assuntos do populacho e do politicamente correto do que eu ensinar a minha disciplina. O professor que ele está doutrinando, ele está, na minha opinião, pegando o caminho mais fácil para receber o salário dele, sem ter que cumprir a função para a qual foi contratado. Então é muito mais fácil também para um professor de história, por exemplo, em vez de ele conseguir explicar para a criança por quais motivos aconteceu a Guerra das Duas Rosas, quais são as duas etapas da Revolução Francesa, por que nazistas entraram em guerra contra os russos em um determinado momento, por que se assinou o pacto Ribetroff-Molotov, elas realmente não estão muito interessadas nisso, então é muito impossível fazer isso. Então o que é mais fácil eu fazer na disciplina? Eu pego e digo que eu estou ensinando Segunda Guerra, mas na verdade eu só fico dizendo que nazismo é feio, nazismo é bobo e o Bolsonaro é nazista. Isso é muito mais fácil de eu fazer, isso é muito mais fácil. Nazismo é assim, gente, é não gostar de negros e não gostar de homossexuais e perseguir as pessoas. Não, não é isso, porque se você for explicar nazismo mesmo, é difícil, você tem que citar referências, você tem que dar exemplos, você tem que explicar conceitos, e isso é difícil, então o professor prefere dizer não, o nazismo é o Bolsonaro, galera, ele está recebendo salário dele, não está transmitindo conhecimento, um exemplo muito legal que o C.S. Lewis usa no livro dele é sobre uma propaganda, então ele fala sobre uma propaganda de um cruzeiro, onde, é lógico, os caras que fizeram a propaganda eram completamente, eram profissionais da publicidade, não eram poetas, então eles fizeram uma propaganda muito feia, assim, tipo, eles escreveram, cruzeiro, viaje pelas mesmas águas onde passou o Drake the Devil, o grande navegador inglês, e leve para casa tesouros cintilantes, tipo, que propaganda brega, e aí o professor de literatura, em vez dele pegar e dizer, olha meus amores, alunos lindos, essa obra aqui, esse cartaz aqui, esse cruzeiro, essa propaganda, é ruim, por causa disso, 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 por causa desse, desse conceito, agora nós vamos ver três propagandas boas, agora nós vamos ver um livro de literatura que fale sobre viagens na medida em que elas merecem ser tratadas, por exemplo, Robson Crusoe, que é uma literatura tranquila para crianças e para jovens, vamos falar das viagens do Gulliver, pô, que legal, viagens do Gulliver, vamos falar de obras que falam sobre, viagem ao centro da terra do Júlio Verne, não, é muito, isso é muito complicado para o professor, é mais fácil para ele pegar e dizer, olha só essa propaganda aqui, é uma propaganda mentirosa, ninguém que entrar nesse cruzeiro vai viajar pelas terras, pelas águas do Drake e o Devil, vai todo mundo, na verdade, gastar um monte de dinheiro em pinga no cassino do cruzeiro, isso aqui não passa, não passa de capitalismo, o capitalismo é essa porcaria aqui, tipo assim, realmente, as pessoas não vão vir para a mesma terra do Drake e o Devil, e de uma certa forma, é só uma propaganda capitalista mesmo, sim, é verdade, mas o professor perdeu uma quantidade enorme de horas das suas aulas para explicar para os alunos que eles têm que ser pessoas insensíveis e desacreditar da vida, por que ele não usou esse mesmo tempo para ensinar uma boa poesia, falar sobre um bom livro de viagem, passar um bom filme sobre viagem, faça alguma coisa que enriqueça o imaginário do seu filho, da criança, e claro que, obviamente, o próprio fato daquela criança não ser seu filho e ser o filho de outro, já cria um absoluto distanciamento, principalmente para aquele professor que acha que o filho tem que ser distanciado, né? É, e aí também a gente vê assim que tem gente que está tão imerso nisso, não só para as crianças, não só da formação das crianças, mas como dos adultos também, dos alunos adultos, que não conseguem enxergar nada além disso, foi formado desde criança nisso, e hoje bate o pé que isso não existe, imagina, abuso, opressor e tal coisa, e só consegue viver dentro de uma arte minimalista, por exemplo, de uma visão de mundo minimalista dentro disso, né? Porque já está adulto, já foi, a gente sabe que as janelas cognitivas das crianças são mais propícias para a educação, para o aprendizado até os seis anos de idade, mas não que depois disso a gente não possa aprender, a gente vive em uma auto-educação, mas tem muita gente da nossa geração que consegue ver isso, viver isso desde criança, infelizmente, e chega na fase adulta e não consegue enxergar nada além disso, e aí nós vemos que isso se reflete, as questões ideológicas, elas refletem numa crise vocacional muito grande, primeiro da pessoa, consigo mesma, a pessoa perdida, a pessoa insatisfeita com as coisas, ou que vive assim, prejudicando os outros e prejudicando a si mesmo, se auto-sabotando, porque não teve uma base bem formada, não teve uma estrutura bem formada, então isso desponta primeiro numa crise vocacional que ela é pessoal e depois ela desponta na vida com as outras pessoas, ou seja, em relacionamento, numa vida conjugal entre as amizades, ou entre a família, o pai e a mãe, não se dá bem com o pai porque tal coisa, não se dá bem com a mãe, não tem uma capacidade de estar ligada à realidade, então isso é uma deformação que se dá no processo de formação ali, no decorrer da vida se dá gradativamente, mas que interfere em outros âmbitos da realidade, da vida real, a pessoa não consegue ver além daquilo, né, e geralmente há pessoas que ficam se auto-sabotando, sabotando os outros, sabotando a si mesmo, isso é realmente muito triste, também faz parte de um movimento, é um fenômeno cultural que a gente vive na pós-modernidade, que é o tempo que a gente está agora, que é uma onda do descartável, que é uma onda de pluralidade, de identidade, de cultura, ou seja, nós temos uma liberdade de ser e fazer várias coisas ao mesmo tempo, de assumir várias identidades, mas isso tudo tem um lado de um, como os próprios, vamos assim, usar um termo de honestidade intelectual, os próprios estudiosos do tema da cultura tratam a pós-modernidade como um tempo caótico, então os estudiosos desse tempo, as pessoas que se debruçam a estudar esse tempo por décadas, já falam que esse tempo é um tempo do caos, do conflito, de uma descarcabilidade, uma solubilidade, a modernidade líquida, então não tem muito o que fazer, ou nós nos agarramos a alguns exemplos, alguns exemplos de dentro, de dentro disso que você começou a comentar agora, começou a comentar antes, por exemplo, por que não trabalhar mais os contos de fadas com as crianças, por que a gente não coloca as belas artes na formação de todo mundo, por que precisa ser só uma perspectiva de arte voltada para a pós-modernidade, voltada, não sei, mas as linguagens performáticas, elas tomaram conta, assim, de um espaço muito maior do que outras linguagens artísticas, sabe, tem um desequilíbrio na produção de arte, então é fomentado uma arte que precise daquela nota de rodapé, de mais ou menos o tamanho de um artigo ao lado, explicando o que é aquela obra, sabe, porque a arte pela arte não se sustenta, porque é uma arte esdrúxula, né, é uma arte pobre, então ela não se sustenta, ela precisa de uma nota explicativa do lado, dizendo por que aquela arte é a arte, entende? Então, não existe mais essa preocupação com a estética, não existe mais essa preocupação com a aparência, então a beleza, ela é conscientemente rejeitada, rejeitada pelos artistas, pelos estudiosos da arte, é uma escolha consciente, não fazer mais coisas delas, não fazer mais coisas que associem a beleza, o bem, a verdade, isso é uma escolha consciente, então aí entra, acho que a consciência de si mesmo, a consciência assim da sua vocação, de entender qual que é o teu chamado, qual que é, pra que você tá vivo, né, qual que é o tema da sua vida, como que a gente descobre isso, conseguir olhar pra dentro de si mesmo, com calma, né, fazer um percurso e entender o que que te atrai, o que que você realiza com mais naturalidade, com mais alegria, com mais amor, e se debruçar sobre aquilo, mas conseguir pegar modelos que ajudem a formar o nosso imaginário e não deformar o nosso imaginário, independente do que a gente vive na educação básica, independente do que a gente possa viver nas instituições de ensino, mas traçar um processo de auto-educação, tentando olhar, olhar livre de ideologias, não sei, eu olho pra arte, essa jornada de estudos aqui se volta mais pras belas artes, eu olho pra arte e consigo olhar a arte pela arte, em momentos em que a beleza associada ao bem e à verdade favorecia a vida das pessoas, sabe, não uma beleza que seduz, uma beleza que prejudica, mas uma beleza associada ao olhar transcendente, além da matéria, entende, não só o objeto estético com aquilo, mas com a substância daquilo, a narrativa poética que se perdeu, que você já comentou agora, que se perdeu, essa capacidade criativa de olhar pra uma narrativa poética das coisas, mas eu consigo me voltar pra artistas até contemporâneos que conseguem produzir dentro disso e quanto isso favorece a ordem da vida comum das pessoas, porque a beleza tem uma ordem e essa ordem que provém da beleza ela consegue ajudar a organização da nossa vida comum, ela consegue refletir pequenas coisas da realização da vocação da gente, né, e acho que se fosse pra gente continuar falando de ideologia, acho que entra, tem muita coisa também se a gente consegue comentar um pouquinho aqui a respeito do feminismo, falando, eu queria pelo menos que você mencionasse alguma coisa pelo teu livro que é tão importante pra gente, que eu acho que isso também prejudica pra caramba essa ordem da vida comum, assim, essa percepção da realidade, sabe, eu pelo menos ouvi muito por muito tempo da minha vida e eu mesma cheguei a balançar algumas ideias, sabe, entender que, sei lá, o casamento heteronormativo é prejudicial pra mulher, que é o machismo opressor, essas coisas todas nós ouvimos, eu gostaria que você comentasse um pouco como que a gente consegue fazer essa limpeza também ou tentar passar livre dessas coisas, passar batido dessas coisas. Eu quero falar, sim, sobre o meu livro, mas eu queria só dois minutos antes disso responder duas questões que o pessoal tá levantando aqui nos comentários. Primeiro que tem muita gente perguntando sobre o Escola Sem Partido e segundo que teve uma moça que comentou aqui também por que vocês ficam criticando as ideologias se o conservadorismo e o antifeminismo são ideologias também. Não. Primeiro que o antifeminismo ele é uma anti-ideologia, né? A menos que você resolva viver toda a sua vida com base no antifeminismo, aí isso se tornaria uma ideologia, o que é meio estranho já que não existe essa ideologia, né? O antifeminismo, na verdade, é a negação de uma ideologia e não uma nova ideologia, até porque não existe uma pensadora antifeminista que tenha escrito livro clássico sobre o que é o antifeminismo. Então, é uma coisa que na verdade não existe. A mesma coisa cabe para o conservadorismo, que não é uma ideologia oposta à esquerda. O conservadorismo é o desprezo à ideologia e o apreço à verdade como um conceito objetivo. Uma das grandes diferenças entre a esquerda e a direita é que a maior parte dos correligionários de esquerda, eles entendem que a verdade é relativa e que a verdade está com uma classe ou com outra, na verdade, que a verdade está com os revolucionários. Então, é uma verdade que serve a interesses políticos, é uma verdade relativa, é uma verdade subjetiva. E o conservador entende que a verdade é objetiva, é uma coisa que por mais que eu não goste, ela está lá, ela brilha como o sol e ou eu aceito ou eu nego, mas a verdade é uma coisa longe de mim que não depende de mim nem da minha subjetividade. Então, assim, o conservadorismo não é uma outra ideologia e sim a ausência de ou a luta contra as ideologias. E a segunda questão é da Escola Sem Partido, alguém perguntou aqui... Olhar para o direito, só uma coisa, olhar para o direito natural, por exemplo. Exato, não depende de ideologia. E para quem está perguntando o nome do conto, vou repetir, O Pé de Zimbro. O Pé de Zimbro, tá. E aí, duas pessoas aqui discutindo, apareceu um cara chamado Diogo, eu não sei o nick dele completo porque eu tive a satisfação de me esquecer, mas assim, o cara comentou as coisas mais ignorantes possíveis aqui nos comentários. E ele disse assim, por que que em vez de defenderem Escola Sem Partido, não defendem Igreja Sem Partido? Meu Senhor! Tá. Olha só, essa questão levantada pelo Diogo, nós estamos falando aqui sobre como a ideologia prejudica as crianças ou a educação. Bem, olha como o Diogo tá perdidão na vida, ele tá assim, muito perdido, Diogo, você tá perdido na sua vida, entendeu? Porque a escola pública, ela é compulsória e pública. Ela é um lugar para onde todos os cidadãos brasileiros são obrigados, é um lugar onde os cidadãos são obrigados a colocar crianças para estudar. Então, nós estamos falando de, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos falando de vulneráveis, de pessoas com imaginário e moral em formação, de pessoas com personalidade em formação, sendo obrigadas a ouvir uma série de argumentos impostos pelo Estado compulsoriamente. Então, você tá pegando crianças vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis e colocando elas debaixo do poder gigantesco do Estado. A igreja, diferentemente disso, ela é uma iniciativa que vem do povo, é uma iniciativa privada. Então, eu posso criar a igreja do cogumelo verde voador. Tem um problema nisso? Nenhum. Isso é doutrinação? Não, porque a igreja é um lugar onde você vai se quiser. Então, a igreja sem partido não existe. A igreja tem que ter partido, porque a igreja é obrigada a falar sobre um dogma, sobre uma doutrina. Não é pra fazer uma igreja sem doutrina. A igreja sem doutrina não existe. Fecha isso aí, não presta. A diferença é que a igreja, a religião, a família, todas essas instituições, elas também oferecem uma cartilha de valores. Só que essas são escolhas que você faz. Você pode simplesmente, o pastor está falando bobagem, você vira as suas costas pro pastor e vai embora. Se você foi na missa pra conhecer a igreja católica, não gostou da homilia do padre, vira as suas costas e vai embora. Se você foi no centro espírita, não gostou da conversa lá do predetor, vira as costas e vai embora. E a escola, não. A escola é uma imposição do Estado pras crianças. Então, só pra você, Diogo, pelo amor de Deus, Diogo, vai pra sua casa. Então, agora, respondendo as suas perguntas sobre o feminismo, não sei quanto tempo a gente tem ainda, acho que temos dois ou três minutos. Exatamente. Pouquíssimo tempo, né? Bom, eu falo sobre, nos quatro primeiros capítulos do livro, eu falo sobre a história do feminismo. Mas o que poderia ser mais interessante pra gente aqui seria o capítulo 5, onde eu falo sobre algumas pequenas estratégias do movimento feminista para atacar o que a gente considera ser a civilização ocidental, né? Então, é evidente que o movimento feminista tem uma atividade, assim como todos os movimentos esquerdistas, de destruir aquilo que é belo, mas não tem uma utilidade ideológica. Na verdade, seria até um contrassenso. É até um contrassenso que uma determinada arte tenha uma utilidade política. Porque a arte, ela deveria ser bela, bonita, ela é chamativa, ela tem um valor apenas por existir bela, por ser bela. E ela não precisa cumprir, nenhuma arte precisaria cumprir um outro papel. Um papel social, um papel necessariamente religioso, um papel moral, ideológico. Apenas é bonito. É arte pela arte. Exato. Então, assim, só o fato do movimento feminista utilizar a arte, a literatura com finalidades ideológicas já está deturpando a finalidade da arte. E isso eles fazem não apenas com com a arte. Eles fazem com a religião, quando, por exemplo, criam um movimento católicas pelo direito de decidir. Fazem com a arte, quando começam a elogiar as artistas porque elas são feministas e não porque a arte delas é boa. Isso é muito chocante. E isso empobrece o nível, o nível de tudo, né? Então, assim, isso empobrece, inclusive, o nível da arte feminista. Pelo amor de Deus, imagina se fosse um filme muito, um filme, uma peça de teatro, uma música feminista, mas que fosse muito boa. Mas tão boa que mesmo um conservador tivesse que dizer meu Deus, que lindo! Isso teria um efeito muito maior do que pegar e fazer aqueles eventos que está todo mundo pelado, se pegando. Isso não tem um efeito de arte. E eu acho que a esquerda perdeu isso. Inclusive, vamos falar baixinho para eles não nos ouvirem, mas alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a esquerda produzia material artístico de altíssima qualidade. Produzia obras literárias boas, você não pode pegar os livros do Ariano Suassuna, por mais que ele seja ateu, se diga ateu, se diga esquerdista, você não pode pegar os livros do Ariano Suassuna e jogar no lixo, porque ele é bom. Eu estou fora. Tem uma envergadura. Não é? Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. O próprio Jorge Amado, que depois acabou abandonando o esquerdismo como toda pessoa lúcida, mas assim, a gente tem muitos escritores que nasceram, morreram de esquerda e que foram bons escritores há 30 anos atrás. Aí hoje você tem o quê? Um monte de gente fazendo uma arte porca, fazendo cocô na foto do Bolsonaro. A esquerda perde até o seu próprio valor, assim, nesse ponto, sabe? Tipo, não consegue produzir algo. Técnico. Valor técnico. Não tem técnica. Não conhece técnicas, materialidades, referentes, estéticos. Não tem. Não tem. É verdade. É verdade. Vivi, não sei, acho que vão cortar a nossa live daqui a pouco. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo pra encerrando aqui. Eu quero te agradecer, Ana. A gente deve ter meio segundo aqui, meio minuto aqui pra falar. Ana, eu quero te agradecer muito por ter ficado comigo aqui hoje, no primeiro dia dessa jornada de estudos. Acho que as pessoas vão aproveitar muito a live, muitas coisas que você falou aqui. Vão meus livros, as referências, tudo mais. A nossa live ficará salva aqui no meu perfil por 24 horas. Então, quem quiser rever ela ou estudar, vai ficar aqui por 24 horas e depois já era. e tem um link na minha biografia também com um canal do Telegram que vocês podem se inscrever e receber alguns materiais extras dessa jornada, desses três dias de estudos por aqui. Pessoal, também obrigada por ficarem conosco. Obrigada pela paciência de vocês em ficarem aqui. E Ana, de coração, obrigada mesmo. Você trouxe muita coisa muito valiosa pra gente aqui nessa noite. Obrigada. E a Catarina, chega logo? Chega. Tá explodindo a mamãe aqui. Tomara que eu chegue logo e não aguento mais. Não aguento mais. Quero ver logo a minha filha. Obrigada. Obrigada, Ana. Registro da live com a Ana e com a Catarina. Então, aqui. Obrigada, Ana. Fiquem com Deus. Até mais. Pessoal, fiquem com Deus. Até amanhã. Às nove e meia também. 21h30.